Eita, menina, na pisarinha, se o engana mal tratou os corações Ali, Fabiano, pode sonhar, hein? Nossa, mamãe! Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, se eu ver só foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim, que quero ouvir atores aqui A tela fria desse celular, se eu ver só foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim, que quero ouvir atores aqui Amar você de longe é tão ruim, que quero ouvir atores aqui Sim, você de longe é tão ruim, que quero ouvir atores aqui Sim, você de longe é tão ruim, que quero ouvir atores aqui E aí, vem aqui, pode entrar, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço, apertado Eu viro que se vai querer e ir embora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, se eu ver só foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim, que quero ouvir atores aqui A tela fria desse celular, se eu ver só foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim, que quero ouvir atores aqui 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 Equipe Sofá Meu parceiro Rony, meu parceiro Renatinho Ismael da Mídia O moral do cara Arrocha, mamãe Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pará da barraca, me sentou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Você tá no juiz, não sabendo ser parado Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pará da barraca, me sentou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Você tá no juiz, não sabendo ser parado Você sabe que eu tô sofrendo, eu disse que não acabou Eu treino a conta do iPhone, eu já tenho o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Tá no juiz, não sabendo ser parado O porra de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pará da barraca, me sentou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Você tá no juiz, não sabendo ser parado Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pará da barraca, me sentou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Você tá no juiz, não sabendo ser parado Eu sei que eu tô sofrendo, eu disse que não acabou Eu treino a conta do iPhone, eu já tenho o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu treino a conta do iPhone, eu já tenho o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu treino a conta do iPhone, eu já tenho o meu contato E me desculpa, por eu ter feito em você sofrer Me perdoa o meu jeito de ser Eu não te quero aqui do meu lado Os dias passam, eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber? Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber? Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem aqui do meu lado E me desculpa, por eu ter feito você sofrer Me perdoa o meu jeito de ser Vem que eu te quero aqui do meu lado Os dias passam, eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Me perdoa o meu jeito de ser Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber? Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber? Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Meu parceiro Zainal Divulga nós, papai Vamos ver Vem que eu te acho Você me conquistou a pena no sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo, roubar, sentir o calor Pois mais eu quero você, do meu lado é tudo a desistir Será que amar, pecar, será que pra dor Calma, não me deixe ir Que você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Vai racia em CDs Isso é mais um Dá uma pisadinha swinga Chama o menino Você me conquistou a pena no sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo, roubar, sentir o calor Deus graça eu quero você, do meu lado é tudo que eu preciso Será que amar, pecar, será que pra dor Acabar, pecar, será que pra dor Você me conquistou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me conquistou Você me conquistou Eu tô achando que você Eu tenho coragem insuficiente Pra dizer que gosta de mim Já faz um tempo E eu tô com você ainda Você não fez nada por mim Logo comigo Vai achando que sua desculpa vai fazer eu melhorar O meu coração Mas sabe que é aprendizado Então já deixa pra lá Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz conta que é o ex do mais Achando que você não tem coragem o suficiente Pra dizer que gosta de mim Já faz um tempo e eu tô com você ainda Você não fez nada por mim, logo comigo Vai achando que sua desculpa vai fazer eu melhorar O meu coração já sabe que é um aprendizado Então já deixa eu dar lá Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz conta que eu não ex do mais Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz conta que eu não ex do mais Amor, a gente tava só ficando gostoso Olha a mamãe Já me falaram que te viram abraçada pra santo Outro cara achei melhor foi terminar Amor, a gente tava só ficando gostoso Com a namorando, mas agora não vai dar Já me falaram que te viram abraçada Passando com outro cara Achei melhor foi terminar Antigamente o vaqueiro era treinado E me geria por fumar Correio bolha no sertão E o vaquejado apresentava as que tinha Pega de pôr de serrinha e de toda a região Por causa dela vendeu os trajes que tinha Bota perneira e tutina e cavalo com avião Ela pediu pra mim aposentar o cavalo Poxa, a vida é ligado, essa aí não deixa não Amor, a gente tava só ficando gostoso com a namorando Mas agora não vai dar Já me falaram que te viram abraçada passando com outro cara Achei melhor foi terminar Amor, a gente tava só ficando gostoso com a namorando Mas agora não vai dar Já me falaram que te viram abraçada passando com outro cara Achei melhor foi terminar Arrah Cacá, pensou que eu ia chorar Desse jeito não vai dar Consegui me superar Arrah Cacá, pensou que eu ia chorar Desse jeito não vai dar Consegui me superar Antigamente o vaqueiro era treinado, ele geria acostumado a rebolhar no sertão E o aquejado apreventava as que tinha pegado e pôr de serrinha e de toda a região Por causa dela vendeu os trajes que tinha, bota, peneira e putina e cavalo campeão Ela pediu pra mim aposentar, cavalo, deixar a vida ligada ou essa eu não deixo não Amor, a gente tava só ficando gostoso, só namorando mas agora não vai dar Já me falaram que te virou uma abraçada passando, com outro cara achei melhor foi terminar Amor, a gente tava só ficando gostoso, só namorando mas agora não vai dar Já me falaram que te virou uma abraçada passando, com outro cara achei melhor foi terminar Ahá, cacacá, pensei que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar Ahá, cacacá, pensei que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar Meu parceiro Rony, meu parceiro Renatinho, a galerinha da equipe Sofá Meu parceiro Flavinho, o parceiro Francisquinho Não mete o fio cabuloso Eu tenho que viajar, trabalho longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem Querer, vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar no sonho, estou nas mãos de Deus Pelo que me evita, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeja Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeja Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalho longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem Querer, vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar no sonho, estou nas mãos de Deus Se cuidar minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeja Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeja Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Música Sou do tipo que não falo muito Porque melhor é fazer Se eu lidar eu volto pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Eu vou beijar outras pessoas devagar Garanto sua perna fica boba Quando eu pego na novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha Sou do tipo que não falo muito Porque melhor é fazer Se eu lidar eu volto pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto sua perna fica boba Quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha É pisadinha suiga É pisadinha suiga Meu parceiro Jefferson Tá pisadinha suigada menino Vem comigo assim Chama menino Cê liga me dizendo Que você não me esqueceu Pra mim agora morreu O tanto que eu te quis E você não deu valor Pra mim agora acabou Vem comigo Por que você não deu valor Agora é tarde e tudo acabou Acabou Por que você não deu valor Quando eu te quis Você me pisou Me pisou Vem comigo Por que você não deu valor Agora é tarde e tudo acabou Acabou Por que você não deu valor Quando eu te quis Você me pisou Me pisou Agora é tarde e tudo acabou Pra mim agora morreu O tanto que eu te quis E você não deu valor Pra mim agora acabou Porque você não deu valor Agora é tarde e tudo acabou Acabou Comigo Porque você não deu valor Quando eu te quis você me pisou Pisou Porque você não deu valor Agora é tarde e tudo acabou Acabou Porque você não deu valor Quando eu te quis você me pisou Me pisou Te ama menino Apaixona Nos coração Me pisou E essa é das arábias pra não vir safada O paredão toca de ela, vai fazendo rala E essa é das arábias pra não vir safada O paredão toca de ela, vai fazendo rala E vai soltando rala, e vai ficando rala O paredão toca de ela, vai fazendo rala E vai soltando rala, e vai ficando rala Não parei na bocaria, ela vai fazendo rala, 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 rala E essa das arábias pra não ver safada, o pare da trocando e ela vai fazendo rala E vai saltando rala, e vai quicando rala O pare do focando e ela vai fazendo rala, e vai quicando rala O pare do focando e ela vai fazendo rala, rala, rala Ela vai fazendo rala, rala, rala Uh, uh, a rocha, mamãe Ela vai fazendo rala, 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 rala Puxa, menina Ismael da Rídia é um morado pra ela E ruga nóis, papá Você não vai em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Eu tenho meu dinheiro pra gastar Você tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não do nada Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar E eu sou independente Eu vou te mostrar Não lhe devo nem satisfação Eu sou independente Eu vou te mostrar Eu sou independente Eu vou te mostrar Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tenso, sem entrega, sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá tirondido, só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Se olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre me fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, só vai te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Meu parceiro Flávio e Francisquim Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Pois é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve perder Com seu jogo eu sei jogar, mas o que eu vou ganhar Porque você não perde o sentido de amar Porque eu sinto por você Nada disso você deve entender Com seu jogo eu sei jogar, mas o que eu vou ganhar Porque você não perde o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Pois é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Com seu jogo eu sei jogar, mas o que eu vou ganhar Porque você não perde o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Com seu jogo eu sei jogar, mas o que eu vou ganhar Porque você não perde o sentido de amar Água e racinha, cedez Pisadinha, sorringada Vamos tomar uma lá na chácara do papai Vamos tomar uma lá na chácara do papai Convidar as amigas, ela disse, também vai Convidar as amigas, ela disse, também vai Puxa Tomar uma lá na chácara do papai Vamos tomar uma lá na chácara do papai Convidar as amigas, ela disse, também vai Convidar as amigas, ela disse, também vai Paredão ligado no som da caminhonete Paredão ligado no som da caminhonete Se liga novinha, a chácara 17 Se liga novinha, a chácara 17 Paredão ligado no som da caminhonete Se liga novinha, a chácara 17 Se liga novinha, a chácara 17 Tomar uma lá na chaca do papai Vamos tomar uma lá na chaca do papai Convidar as amigas, ela diz, também vai Vamos tomar uma lá na chaca do papai Convidar as amigas, ela diz, também vai O paredão ligado no som da caminhonete Liga meu vinho, vinha 17 Liga meu vinho, a chaca 17 O paredão ligado no som da caminhonete O paredão ligado no som da caminhonete Venha cá novinha, a chaca 17 Venha cá menino, a chaca 17 O paredão ligado O paredão ligado no som da caminhonete O paredão ligado no som da caminhonete